A Fundação surgiu uma ideia de Linaldo Cavalcante, inclusive foi uma expansão para todo o país, parques tecnológicos, lá em 84, sendo uma das três iniciativas que buscaram desenvolver essa questão de empreendedorismo e inovação no nosso país. E Linaldo foi o grande iniciador disso, fazendo com que a instituição contribua para o desenvolvimento do nosso estado. A Fundação Parque Tecnológico é um ambiente de inovação, e dentro desse ambiente de inovação, ela é um combo. A Fundação tem três eixos de negócio. Ela é um grande escritório administrativo financeiro das universidades, ela roda e gerencia projetos para as universidades. O segundo eixo é que trabalha no desenvolvimento de startups, de negócios, para impulsionar empresas. E o terceiro é de parque tecnológico, provavelmente dito. Inclusive, hoje a gente tem esse terceiro eixo em desenvolvimento, resgatando o que iniciou lá em 84, que é parque tecnológico. Roda projetos, tanto na área de desenvolvimento tecnológico da computação, da engenharia de materiais, meteorologia, desenvolvimento de softwares, de novas tecnologias, biomateriais. E na área também de saúde. Muita gente acha que tecnologia só é celular, computador, robô, mas tecnologia está até a fazer um bolo. A inovação tem cinco etapas, e dessas cinco etapas, a primeira é a partir de levantar problemas, a primeira etapa. A segunda etapa é geração de ideias. A terceira etapa é a geração e aplicação do conhecimento. A quarta etapa é o desenvolvimento tecnológico. E a quinta etapa é gerar valor na sociedade. Então, a inovação, ela só existe quando se gera valor na sociedade, mesmo tendo quatro etapas anteriores, que levam ao desenvolvimento tecnológico. Então, assim, hoje o papel da fundação, ela é muito de ter a tecnologia como ferramenta para alcançar impacto social, melhoria da qualidade de vida, resolver problemas, tanto das empresas, como nas universidades, como da sociedade. Não adianta a gente estar num parque tecnológico e ter uma comunidade carente do nosso lado, e a gente não conseguir transferir nada do que a gente produz para a melhoria dessa comunidade. Então, assim, hoje eu vejo a gente, enxerga a fundação muito mais do que um ambiente de inovação. O futuro é cada vez mais ajudar os pesquisadores, como também as empresas aqui paraibanas e brasileiras, a gente está aberto a todo mundo, dar oportunidade a essas empresas se desenvolverem, como também ideias novas, novas startups de pesquisadores, alunos, que queiram se desenvolver cada vez mais. A gente consegue, enquanto instituição, ser uma ponte convergente para esse ecossistema de inovação, de tecnologia e de ciência em Campina Grande, no estado da Paraíba, nacionalmente, e já alcançamos o mundo. Campina Grande, ela é uma cidade hospitaleira, acolhedora para quem chega nela, e ela é a terra do maior São João do Mundo, mas também é a cidade da inovação. É uma cidade criativa, é uma cidade que respira cultura, é a cidade do Festival do Inverno, do Comunicurtas, do Bar Tecnológico, das universidades. É um clima muito agradável. Temos uma temperatura amena durante o dia, mas à noite temos um friozinho de serra, que é bem aconchegante. Isso aí, para as pessoas que não conhecem, é inimaginável para o Nordeste brasileiro, para a gente que está nos trópicos. E ela é uma cidade de entusiastas, de empreendedores, de pessoas que acreditam nela, que acham ela o melhor lugar do mundo. O grande sonho atual e a médio e longo prazo do Parque Tecnológico é consolidar a expansão da sua estrutura atual para que a gente consiga, pelo caminho da inovação, da tecnologia e da ciência, mudar os indicadores sociais da nossa região e do nosso estado e reverberar para o mundo o que a gente produz aqui.